Já que eu mostrei meu cabelo, vou responder, gente. Eu sei que eu tenho que retocar a raiz, mas eu sou indecisa. Eu não sei se eu só retoco, se eu mudo, se eu faço outro tom de loiro, se eu mudo de vez radicalmente. Vou pôr umas 10 aqui, vocês me ajudam, por favor? Nossa. Gente, o que vocês estão fazendo com a mãe de vocês? Gente, estão disputando quem rasga a primeira manga da mãe. Ô mãe, faz parte, faz parte, faz parte. É. Olá. Tchau.